Esta é a Hora Puru, esta é a Rádio do Povo, meu amigo, 102.5 FM AM 1170. Hora da nossa tradicional mensagem do dia, aqui no Comando da Madrugada. Hoje a mensagem é especial, hein? É nesse frio, que nesse momento faz zero grau aqui no Rio Grande do Sul, né? Hoje dia 26 de agosto de 2018, são 3h34 da madrugada, zero grau! Quem não gosta de um chimarrão, né? De um chimarrão, de um mate, com certeza é um companheiro de muita gente. Eu tomo chimarrão todo dia lá em casa, né? Todo dia o chimarrão me acompanha, né? É meu companheiro diário, tenho certeza que é também de muita gente aí que está me ouvindo. E a mensagem que vem chegando, ela está nomeada como o mate, né? Mas pode ser também entendida como o chimarrão, né? Então vamos lá, mensagem do dia, que chega aqui no nosso programa. Mensagem de hoje, o mate. Das gargantas do giruá, se esparramou por aqui. Era o caá, o caí, quente ou frio, conforme o caso. Banhado em verde, o ocaso da conquista guarani. Era América, era a selva, a cachoeira desatada. O chão da terra molhada, verde e eterna no seu pranto. A erva, o remédio santo, de uma raça violentada. Era o ronco do porongo, na pororoca do rio Sapucaí. E o desafio do índio que resistia, honrando a terra bravia, bronzeada no sol do estio. Mas era também a paz, o sumo, o doce da flor. No verde, jade da cor. A oferta, estuante de vida, na mão, a cuia estendida. Foi sempre um gesto de amor. De Hernandária ao jesuíta, de Assunção ao Iguaçu. Restou em Maracajú, a essência mesma da terra. Em toda a inúbia de guerra, dos índios de Tcharaju. Quando, quando o Rio Grande nascia, já no século XVIII. Trazendo no gesto afoito, fome de pátria e fronteira. Cortava a cuia campeira de um fruto em forma de oito. O gaúcho que surgia como um centauro do chão, abrindo rumo a facão, pelas páginas da história. Já alvoreceu para a glória, tendo uma cuia na mão. Ao desenhar a fronteira do Brasil e da Argentina, do Uruguai a cristalina, a vertente do Cone Sul. Deu ao Rio Grande do Sul, o galpão como cantina. E no galpão foi o mate, cachimbo da paz e flor. Foi a fonte de calor que irmanou os americanos. Fazendo todos os hermanos no mesmo ritual de amor. E até nos tempos de guerra, houve pausa para o mate. À noite, depois do embate, as mãos fortes estendidas. Se esqueciam das feridas, rabiscadas no combate. Quando o gringo aqui chegou atrás de paz e de pão, violando mato e sertão, cruzando o vale e a serra, bebeu a seiva da terra na cuia do chimarrão. E quando o gaúcho viaja entre os trastes de conjunto, antes de qualquer assunto, até no fiambre de viagem. Se o mate vai na bagagem, é o Rio Grande que vai junto. Assim é o mate. Foi Deus quem inventou o chimarrão. E o índio, nessa ocasião, quando a saudade se expande, tem um mapa do Rio Grande na palma da própria mão. É a mensagem do dia, meu amigo. O mate. O que é 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 que é